Clube dos Fumicultores são sete décadas de história. Com essa fachada, nem precisa falar muita coisa. O que foram durante esse período de festas, de histórias, enfim, de vários movimentos culturais, a partir de agora, estão com os dias contados. Mas calma, que um outro clube está sendo edificado em outra parte da cidade. Vamos relembrar os bons momentos do Clube dos Fumicultores. Vem comigo! E toda vez que você me beijar, a minha vida quero-lhe em. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Agora já aqui em meio a um terreno com muitos escombros, onde era o Clube dos Fumicultores, ou continua sendo na memória de muitas pessoas? Por aqui, como eu já disse, vários movimentos culturais, vários artistas. Isso aqui era o dance dos fumicultores e aqui à minha direita o palco. O palco de muitos artistas de renome nacional, mas também artistas de Arapiraca, exemplo de César Soares, que muitas vezes por aqui se apresentou. César, é um local que representa muito a história cultural da capital do Agreste, Alagoano. Afinal, de quantas foram sete décadas de muitas histórias? Pois é, assim, para mim em particular é uma história muito especial, como eu costumo dizer para a alma do artista, isso aqui é como se fosse realmente o nosso altar. Para quem é das artes, sabe do que eu estou falando. E você chegar aqui nesse momento para falar justamente disso aqui, e a história do artista César Soares se confunde com esse espaço aqui, porque foi aqui onde eu vi a primeira piscina da minha vida, foi justamente aquela ali. E aqui também, onde eu gravei o meu primeiro DVD, aqui também onde eu fui, vivi grandes momentos em grandes bailes, como o Baile da Mais Bela Estudante, que foi apresentado na época pelo Marcos Frota, ator da Globo, que veio fazer até um material para o Grupo Coringa, se eu não me engano na época, e fez esse baile junto com a gente aqui. Bom, enfim, vários e vários momentos. E eternizei justamente no dia do meu aniversário, quando eu fiz 37 anos, que eu gravei o meu primeiro DVD aqui, nas dependências do Clube Sumicultores, que hoje está passando por esse momento de transformação. Mas para a gente, que vive da cultura, vive da arte, vive principalmente da saudade, das memórias, porque o músico se alimenta das lembranças, vive de emoções. Então, essa emoção que a gente está vivendo aqui nesse momento, realmente é uma emoção diferente. A gente pode até dizer que uma cidade que respira cultura, ela tem suas memórias. E o Clube do Sumicultores, a gente pode dizer que é uma das memórias da cidade de Arapiraca. Você como artista local, você como músico, outros tantos da sua geração passaram por aqui. Vamos lembrar alguns nomes aqui da cidade que fizeram história no Clube do Sumicultores, pelo menos uns três para a gente não se alongar. Ah, aqui passou o quê? Banda Autovoltage, Banda Sil da Terra, Folha Verde, Banda Harmonia, Banda Vênus, as bandas da cidade de uma forma geral, os grupos também, inclusive, tinha as antigas, que eram os Notáveis, Apolo D, Som 7, de gerações anteriores a mim até. Então, aqui foi o palco durante, como você falou, essas sete décadas, foi o palco principal de nossa cidade. Então, todos os eventos sociais aconteciam justamente nesse local aqui. O movimento da Jovem Guarda foi um dos momentos mais importantes da música brasileira. E por falar em Jovem Guarda, o grande rei da Jovem Guarda, inclusive, cantou por aqui. Mas se a gente fizer um contraponto entre o rei da Jovem Guarda Nacional e o rei da Jovem Guarda Arapiraquense, que é Maurício Fernandes, aí a gente começa a contar um outro lado da história, enfim, do glamour, enfim, dos bons momentos do Fumicultores. É verdade. Esse é o momento que eu não vivi, mas que é contado, inclusive, em livros como... Tem um livro aqui de Arapiraca, que é do Zezito Guedes, que conta a história de Arapiraca, né? E ele conta muito sobre o Clube Fumicultores, sobre tudo que acontecia aqui. Inclusive, hoje é aniversário do nosso querido historiador Zezito Guedes. Arapiraca realmente é uma cidade que respira cultura e o movimento da Jovem Guarda foi criado aqui em Arapiraca também, aqui dentro desse espaço. Os carnavais também, que todos convergiam aqui para esse espaço. Enfim, bom, agora só saudades, né? Só saudades. Muito bem, a gente agradece o César Soares, se a gente for ficar aqui contando histórias. Um dia é pequeno para contar toda a história do Clube dos Fumicultores ao longo desses 70 anos. E vamos ter esse saudosismo, essa lembrança, é de uma maneira bacana, de uma maneira esperançosa. Porque por aqui, neste prédio, fisicamente as cortinas se fecham. Mas em breve as cortinas se abrirão para uma nova história, para um novo momento do Clube dos Fumicultores lá no bairro de Massaranduba. E eu já deixo aqui a dica. Nos próximos dias, convido o César, vou convidar outras pessoas para a gente visitar as obras que estão em andamento lá no bairro Massaranduba, para que a memória do Arapiraquense continue ligada a esse movimento cultural, a história do Clube dos Fumicultores. Afinal de contas, Fumicultores 70 anos e Arapiraca irá completar 100 anos. As duas histórias se confundem. É uma parada por aqui, uma pausa, mas que em breve a história retoma o seu curso em um outro local, em um outro momento, com novas gerações para que o Fumicultores, esse movimento agrícola que foi tão importante para a cidade de Arapiraquense, que continua sendo, continuará fazendo história na capital do Agreste Alagoano. Eu retorno aos estúdios.